O que ele falou assim? Vamos ver se o Endel é cabeçadura ou ele é um cara inteligente. Ele falou assim pra gente. Ele falou pra você que o mercado se movimenta assim. A perna de tendência, a perna de correção, a perna de tendência. Aí você falou, ah sim, agora entendi. Ok, ok. Aí ele faz assim, agora vamos ver se você entendeu mesmo. Quer dizer, você está olhando só uma figurinha, copia e cola. Ou você consegue entender que tem uma diferença entre você vender quando um gráfico está dando a primeira venda aqui em cima. Porque aí você teria todo o deslocamento dessa perna ainda como amplitude. Ou de repente quando ele chega lá embaixo. Ele está falando assim pra você. Aqui, pá, pá. E dando uma venda aqui. Aí quando ele fala assim, cara, aqui você já não tem mais algo. Você está saturado, né, amigão? Então, o que que acontece? Se lá, né, você tem lá um número que é o 550. E aí você está vendo o preço chegar aqui, assim, né. Ele fez, vá, pô. Vá, pô. E aí ele está fazendo assim, hein. Tá. Aí o que que ele vai fazer aqui? Ele só vai te pôr no jogo e vai fazer assim, ó. Puf, testar o topo. Aí ele obriga o nosso amigo, o Ender, a falar assim, caralho. Eu vi venda, eu vendi aqui, eu estopei aqui e depois o mercado fez assim. Caiu. Mas é por quê? Porque a gente não sabe observar os tempos gráficos, entendeu? Então, você tem que ser o cara inteligente de olhar assim, como é que ele chega? Será que esse cara aí, né, esse camarada que você está de olho, Eu falo, pô, tá trade na venda, né? Ele vai chegar como ali? Então, vamos pensar aqui comigo. Vamos supor que ele comece a cair aqui, ó. Certo? Ele continua assim, vai, pô, 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 direto. Aí você fala, pô, só tô vendo a pôr da perna de tendência de verde. Falta um teste de topo de verde pra pôr aqui, né? Pra ele falar que vai deslocar. Então, eu tenho que saber se ele está andando assim, igual a risquinha em verde, Ou se ele vem, mais ou menos assim, ó. Deixa eu destacar em amarelo, que vai ficar mais fácil de ver. Aí, eu poderia escolher vender aqui, mas com stop justinho de amarelo. Porque eu atenderia depois, eu falaria, cara, eu vou vender o verde ali, né? O teste de topo. Mas eu não pago pra tomar essa correção na cara o tempo todo, né? Mas assim, papai do céu perguntou se você é inteligente, né? Agora é com você, amigão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.